Ae, é o baile dos Vigarista, é o RD da 17, faz sucesso caro nofim O DJ Tchosen vai te dar uma massa Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai te dar uma massa Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai te dar uma mala Vai estar dessa feira, me manda mensagem Tá louca pra prota na base com ela Colchão no chão que eu te taco a piroca Empurrando com força na buceta dela Ó, olha que tá muito bom Rebola por cima do meu garotão Que é só botada, 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 botada Botada bem no bucetão Só colocada, colocada, colocada Bem no bucetão Só colocada, colocada, colocada Hoje cê vai deitar Tá falando pra caralho Eu quero ver sem aguentar Hoje cê vai deitar Hoje cê vai deitar Tá falando pra caralho Eu quero ver sem aguentar Tá falando pra caralho Eu quero ver sem aguentar É o RD da 17 Faz sucesso, cai no fim O DJ Chosen Vai te dar uma massa Vai te dar uma massa Vai, 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 vai Arrasta a chave Vai te dar uma massa V prophassada essa feira me manda mensagem Tá louca pra procurar na base com ela Colchão no chão que eu te taca piroca Empurrando com força na buceta dela Olha que tá muito bom, rebola por cima do meu garotão Que é só botada, 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 botada Bem no bucetão Só colocada, 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 bem no bucetão Só colocada, 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 bem no bucetão Hoje cê vai deitar Tá falando pra caralho, eu quero ver cê aguentar Tá falando pra caralho, eu quero ver cê aguentar O R.D. da 17 faz sucesso, caro novinho O DJ Chosen vai te dar uma massa Vai te, vai te, vai te, vai te, vai te dar uma massa Vai te, vai te, vai te, vai te dar uma massa Vai te, vai te, vai te, vai te, vai te, vai te dar uma massa Vai te, vai te, vai te, vai te, vai te dar uma massa Vai te, vai te, vai te, vai te, vai te, vai te dar uma massa Vai te, vai te, vai te, vai te, vai te, vai te, vai te dar uma massa Vai te, vai te, vai te, vai te, vai te, vai te, vai te dar uma massa Vai te, vai te, vai te, vai te, vai te, vai te, vai te dar uma massa E aí